JMV Notícias, continuando o canal de comunicações do Jornal do Médio Vale. Recomende a seus amigos www.jmv.tv.br Em várias oportunidades, o JMV Notícias registrou que estava apagada a lombada eletrônica no bairro Dona Clara, que servia principalmente para dar mais segurança aos pedestres e aos alunos da escola Clara Donner que atravessam a rodovia. Nos últimos dias, a lombada voltou a funcionar. Lembrando que a velocidade máxima naquela lombada eletrônica do bairro Dona Clara, estrada Timbó Benedito Novo, é de 40 km horários. A mesma velocidade, também da lombada eletrônica, que está na rodovia Timbó Rodeio, na comunidade de Rodeio 50. O final de semana será marcado por uma atração artística na cidade de Timbó. Será o FESCAT, Festival da Canção de Timbó, promoção que vem se repetindo com muito êxito há vários anos. J.M.V. Notícias recebe na sua edição de hoje o Jorge Ferreira, que é presidente da Fundação Timboense de Cultura, ou Fundação Cultural de Timbó, que tem uma promoção neste final de semana, que é o FESCAT, Festival da Canção de Timbó. Cumprimento, Jorge. Boa tarde a todos. Como é que estão os preparativos, Jorge, para o FESCAT, que será realizado nesta sexta e sábado? Os preparativos estão ótimos. Estamos já há alguns meses selecionando os candidatos, no caso, as pessoas que vão cantar no FESCAT. E já está chegando próximo, já estamos praticamente dois dias do evento, está tudo correndo como a gente sempre previu. Jorge, foi muito difícil fazer a seleção para aqueles que vão se apresentar? Muitos inscritos? Muitos inscritos, com certeza. A gente praticamente quase bateu um recorde da última edição. Sempre é difícil a gente selecionar as crianças, né? A categoria que é ensino fundamental é sempre mais difícil, mas os nossos corpos de jurados fizeram um bom trabalho e selecionaram os melhores. Ah, na sexta-feira quem se apresenta, Jorge? Na sexta-feira a gente tem a categoria Interpretação, Ensino Médio. Teremos 12 apresentações na fase 1 e na segunda fase, Ensino Fundamental em Médio com 18 apresentações. Quantos vão se apresentar? Na primeira noite, no caso, na sexta-feira, teremos 30 apresentações e no sábado 25 apresentações. Jorge, as pessoas que desejarem participar podem comprar ingressos. Qual é o preço e onde podem comprar? Nós estamos com um valor antecipado de R$ 20, no caso, para o sábado. Na sexta-feira fica R$ 5, sábado, então, temos o preço de R$ 20 antecipado, R$ 30 na hora e depois o 60 VIP, que é para ficar o pessoal mais próximo da banda Rory. Nos anos anteriores, Jorge, o festival era realizado. Nós estamos falando do FESCATI, Festival da Canção de Timbó, que acontece nessa sexta-feira e sábado aqui em Timbó. Anos passados, o festival era realizado lá no Complexo Esportivo. Este ano é no Centro de Eventos. Exatamente. Devido à lei eleitoral, que, no caso, solicitou o Complexo Esportivo, nós tivemos que transferir, então, o evento para o pavilhão de eventos R-Pau. Além da apresentação daqueles que foram selecionados, Jorge, tem alguma outra atração? Finalizando as apresentações de sábado, nós temos às 10h, às 22h, a apresentação da banda Calvin e o show nacional, que é com o Fiuk, com a banda Rory, o Fiuk, que é o filho do Fábio Júnior, que está vindo para cá fazer um grande show, um show solicitado por todos. Recebemos alguns e-mails, como estamos fazendo a cogitação ainda de trazer ele e acabamos fechando com eles. Então, a banda Rory vai estar presente às 23h no pavilhão de eventos, no sábado. Jorge, tem prêmios para aqueles primeiros colocados? Sim. Todas as três fases nós temos prêmio, de primeiro a quinto lugar. No caso, a primeira e segunda fase, a premiação é de R$ 750,00 até o valor de R$ 200,00, mais o troféu e camiseta. Temos também prêmio de revelação para as duas primeiras fases. A segunda fase também, premiação de primeiro a quinto lugar, ganha R$ 750,00 e R$ 200,00. Terceira fase, R$ 1.500,00 o primeiro lugar e vai até a quinta colocação também. Jorge, o Fescat já se firmou na programação da Fundação Cultural, não é, Jorge? Exatamente. O primeiro Fescat surgiu em 1984, ficou alguns anos sem ser feito. Depois ele se tornou bienio, de dois em dois anos e estamos agora na 17ª edição. Jorge, além do Fescat e a Fundação Cultural, tem outras programações para até outubro, não é? Com certeza. Nós temos agora, dia 26 de setembro, nós vamos ter uma apresentação da Orquestra da SCAR de Jaraguá do Sul, que vai ser na nossa Igreja Luterana. Dia 29, teremos a apresentação do Arthur Moreira Lima, o pianista renomado, que vai estar presente na Praça do Cine, com seu caminhão, fazendo uma apresentação. E no dia 19, agora, de setembro, teremos a segunda edição da Noite dos Candelabros, que vai se realizar no Museu da Música. Essas três promoções, Jorge, o acesso é gratuito? Todos os três, o acesso é gratuito, com certeza. O Arthur Moreira Lima, ele vem com o caminhão, vem com o seu piano, aliás, ele está percorrendo o Brasil nessa turnê, né, Jorge? Exatamente. Tivemos a sorte de Timbó ser selecionado entre várias cidades, na verdade, se não me engano, são cinco apresentações no Estado, e Timbó foi selecionado entre elas. Jorge, uma outra informação, já estão bastante adiantados também preparativos para a festa do imigrante? Com certeza, desde março já estamos em contato com várias bandas, fazendo as contratações, praticamente estamos no mês da festa, está praticamente tudo finalizado, já lançamos o nosso pré-folder. Na próxima semana, dia 16 de setembro, teremos o lançamento oficial da festa, e o próximo folder, com toda a programação, na próxima semana, já vai estar disponível a todos. Neste lançamento é que é eleita a rainha, Jorge? Não, a rainha, a gente mudou o sistema, sempre nos outros anos era escolhida entre setembro e agosto, e este ano a gente está incluindo a escolha da rainha durante a festa do imigrante, que será no dia 11 de outubro, durante a festa. Ah, durante a festa, candidatas indicadas pelos bairros? Indicadas, e também alguns bairros fizeram a seleção, fizeram bales para a escolha, né, mas a maioria é indicada. Jorge, aproveitamos, você pode fazer um convite para a principal atração, que é esta semana, o FESCAT, Festival da Canção de Timbó. E estão sendo vendidos ingressos também, Jorge, em outras cidades, não é isso? Em outras cidades, em Dayal também, em Ascurra, em Apiúna, em Blumenau, e o principal aqui é em Timbó, em três lugares, que é a Fundação Cultural, na Shoster e na Arte de Vesteir. O Jorge é o presidente da Fundação Cultural de Timbó. Pode fazer o convite agora para o público comparecer à promoção, sexta-feira e sábado. Horário de início, Jorge. Dezenove horas, convidamos a todos a estarem presentes. É um evento que acontece somente de dois anos na nossa cidade, que tem o objetivo de abrir espaço para novos músicos, novas pessoas se apresentarem, e estimular também as crianças a participarem com essa categoria estudantil. Convidamos a todos a estarem lá, para quem ainda não conhece o Show do Fio, que venha conhecer, venha participar e fazer um grande evento para a nossa cidade. Está aí, então, o Festival da Canção de Timbó, sexta-feira e sábado, no pavilhão de eventos em Ripal, com início às 19h. Quem esteve conversando conosco foi o Jorge Ferreira, que é da Fundação Cultural de Timbó, a entidade que organiza o Festival da Canção.